Chico Bento em esperteza Que amigo que você é! Sou amigo sim, entendei cola pra você na prova de ontem Ah é? Pois eu tirei zero na prova, você me passou todas as respostas erradas Mas eu passei as merma da minha prova Mas você errou tudo Errei nada, quem errou foi o Zé da Roça O Zé da Roça? É, foi dele que eu colei Foi um zero atrás do outro Lasqueira, a minha tem outra prova É mesmo, tinha esquecido Eu não posso levar outro zero Nem eu O que nós vamos fazer agora? Colar de outra pessoa, que não seja o Zé A Rosinha! Isso, ela sempre tira a melhor nota da classe Vamos falar com ela A gente já combina tudo hoje Depois, deixa ver se entendi Ou vocês querem que eu decola na prova de aminhã? É isso mesmo Me espere aqui já Estudar as páginas marcadas Que a cola tá toda aí E aí E aí Aplausos